Vai estar cobrada pela equipa da Gâmbia, atenção, e para o segundo posto e a defesa de foco. É o guarda-redes que revela alguma capacidade em termos de segurança. E a bola chegar até o guarda-redes, Al-Aji e Job. O guarda-redes... Novamente a situação em que há saída para os gambianos e há ali uma falta sobre o jogador gambiano da circunstância do Tamaudu, Jagme. O Tamaudu já que não saía. A intersecção da formação cavordiana. Não consegue ali a recepção. Recuperação para a Gâmbia. Muita classe neste lance. Troca de bola. Depois ali não consegue... Resiste a Gâmbia. A capacidade para o cruzamento. Consegue cruzar a Gâmbia. Passe para o meio. Mais um corte. Nova saída. O guarda-lá direito. As situações adversas continuam então aqui a resistar-se. Mais um corte do último reduto do cavordiano. Continuamos então aqui a levar a segunda partida do dia a TSI. Referente a taça a Milker Cabral. O nulo no marcador entre Gâmbia e Cabo Verde. Já é efetuado o arremesso manual. E há pontapé de baliza. O árbitro a dizer que há pontapé de baliza. Para bater o arremesso. Para bater o pontapé de canto. De maneira curta. Não foi ir para dele. Ele que deixou para o seu companheiro o arremate. O rasteiro. Tentando sair de Cabo Verde. É babando. Provavelmente Cabo Verde poderá perder. Devido à preciosidade também no avanço. Quando há resposta para a Gâmbia. Atenção. Não chega o féri. A bola não chega a sair. Olha a Gâmbia. Está na equipa ultra motivada. Atenção. A Gâmbia. Sai a Gâmbia. E pode. Colar a bola. Procurando atrair os jogadores mais adiantados. Estou aqui. Dá para sentir também que esta equipa da Gâmbia goza de um apoio muito grande. Atenção. O lado escolhado. Pode sair o cruzamento. E depois a bola embater ali na malha lateral. Valeu também a intervenção do Navarrete. Fez muito bem a mancha ali. Tapando o ângulo. Mesmo já sem ângulo. O jogador da Gâmbia ainda desferiu ali o cruzamento. Podia ter feito um passo no quadro. E digo assim. É bom. Dá para a recuperação para a equipa. Da Gâmbia. Ali está. Vai tentando flertir. E agora para o lado direito. Pode ser o remate. E o gol entra. É uma espetacular defesa. Esta que nós obtivemos. O defleto de santagem. Que coisa. Vamos ver se será desta que iremos então ter um bom futebol. Que zero. Tchau. 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 Tchau.